Oi, amigos! Tudo bom com vocês? Olha a chuvinha. Hoje eu fiz uma coisa que eu nunca fiz. Botei minha rosa do deserto na chuva. Olha a minha espelhotinha. Não vou até lá. Não, quando for, antes de eu dormir, cedo ainda, vai dar seis horas agora. Aí, antes de eu dormir, ele faz dez horas, eu pego e coloco ela para dentro, amigos. Só porque ela tá seca, né? Porque ali onde ela fica, bate bastante sono. Então, rapidinho, ela seca. Essa aqui eu posso deixar aqui, que a terra dela é de boa drenais. O pote dela também, né? Minhas orquídeas que tá amando esse lugar aqui, tá? Eu tô passando um aperto aqui, amigos, é com caramujo. Por favor, aquele que souber o que fazer para acabar com o caramujo, me dê uma dica. Me dê uma dica, por favor. Eu tô tirando um pouco as plantas daqui da varanda, porque o caramujo tá vindo para a varanda, tá? Aí, ó. Isso aqui caiu, meu esposo arrumou para mim. Deixa eu ver se ele arrumou nada. Ô, amor! Você falou que ia arrumar... Ó, Luiz! Oi! Você falou que ia arrumar o negócio, não arrumou nada, né? O coqueirinho aqui, o negócio de coco. Ah, já vai esquecendo. Ah, esqueceu. Eu creio que ele arrumou, falando mentira para vocês, amigos. Ainda bom que vocês viram, né? Apodreceu ali, ó. Eu não sei se apodreceu, amigos, ou se rachou. O que que foi? Acho que é a madeira, né? Aí, amigos, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô levando um pouco de planto rápido, tentando deixar poucas plantas aqui na varanda. Mas, sábado, eu vou dar mais uma organizada aqui. Olha o pezinho de limão que meu marido prontou aqui. É um limão de enxerto que ele fez. Mas só que tem um problema, amigos. Quem entende de limão aí, fala com nós. O limão não vai pra frente. Dá as frutinhas, cresce igual uma bolinha de gude, mais ou menos, e cai. Amarelo e cai. Não sei porquê. Eu já falei pro meu esposo tirá-la daqui pra não estar no chão. Ele, né, né, que não sei o que. É complicado. Essa daqui, ela tá seca também. Mas aí, quando eu for pegar a rosa do deserto, eu vou pôr essa pra dormir na chuva. Aí, amanhã de manhã, antes de eu trabalhar, eu ponho ela aqui. Pior se tem vezes que acontece isso de a chuva não querer cair, não choveu. Eu vou levar de uma vez, amigos. Melhor prevenir do que remediar. Minha esposinha tá gostando que eu põe planta aqui mais não. Ai, ele encheu aqui de troço. Olha lá. Né, amigo? Melhor prevenir do que remediar. O negócio tá serenando. Vai que não chove mais. E a água da chuva faz mais bem as plantas do que a água. Tá dando muito, é, também uns bichinhos brancos nas minhas 11 horas. Já joguei remédio. Mato todos que eu vejo. Ai, que benção, sabe? Amar as plantas, eu amo. Tem que trabalhar o potinho. Aí, quando eu for tirar. Essas aqui eu deixo dormir, não tem problema não. Só a rosa do deserto que eu levo pra dentro. Não vou deixar dormir não, porque eu fico com medo de ela encharcar. E ela não resistir, né? A rosa do deserto manda pra as 10 horas da noite eu venho aqui põendo pra dentro. Agora são 11 horas eu posso deixar dormir. Aqui amanhã cedo eu ponho lá. O pé de pimenta do meu escosto, eu vou subir pra cima. Embaixo, porque ele tá morrendo lá em cima. Tá amarelando as folhas, tá ficando feio. Ele deu tanta pimenta, amigos. Amigo, são 11 horas que é danadinha, tá? Lulinho. Não fica aqui no sol e na chuva, tá? Esse aqui é engraçadinho. Eu não sei o nome disso aqui. É um galinho que eu catei. Catei lá no dia que eu fui no médico. Meu esposo, meu esposo foi consultar. Aí catei, olha que engraçado, ó. Eu catei um... A folhinha dele, é uma folhinha. Eu catei, eu lembro que eu catei um gominho assim, ó. Um gominho igual esse aqui, ó. Assim, ó. Amigos, vou lá mostrar pra vocês a maravilha. Meu manacata não flou fora de época, isso que eu achei engraçado. Deu uma florzinha. Vou lá mostrar a maravilha pra vocês. Ó, se de tudo o celular me travar, que o meu celular dá uma verdadeira benção, a Lauzinha já pegou o pão de chão que eu fiz pra cá. Olha, é falso, olha. Olha, falso. Mas se de tudo, amigos, o meu celular travar, vai lá, a gente tá com vergonha. Eu vou pedir também que Deus abençoe vocês, tá, meus amigos? Eu, tipo assim, não tô finalizando, mas já tô desejando coisas muito boas na vida de cada um de vocês, tá, meus amigos? Mas eu quero ir lá mostrar um pontinho pra vocês, tá? A barulha tá passando o rumo delas. Vou tentar a obra de manhã pra as primeiras mãos. Aqui tem umas maravilhas também, amigos. Mas eu quero mostrar as das de atrás pra vocês. Minhas onze horas eu vou estudar ali, tá? Maria sem vergonha, tá? Chaminha de pladenha. Minha discreta trouxe um negócio, não tem que pegar lá. É bom lá em cima, amigos. Olha, amigos, as minhas suculentas, como tá fofinha. Ficam bonitinhas, né, organizadinhas. Sábado eu vou tentar, vou organizar mais as coisas. Aqui vocês já viram, né, o burifei. Minha, mostrei coisas assim. Acho que, ou não sei se o burifei fazendo vídeo pra vocês, amigos. Eu tô ficando doida, tá? Eu tô aí cansada, amigos. Não é doida não, amigos. Eu tô cansada, amigos. Ela fazer isso aqui após o replante é normal, tá, amigos? Ela só não pode ficar mole, ó. Não tem nada mole aqui, ó. Tá firme, ó. Toda firme, ó. Nenhuma delas tá mole. Ela só não pode esmolecer, entendeu, amigo? O burifar é pra ajudar ela a não desidratar muito. Mas a partir de sábado já pode pôr ela ali, né? Ah, e a... Tá falando a amiga, né? Amiga, acho que a amiga vai nos dar falando a questão da areia. Amiga, essa rosa, muito obrigada pela dica. Essa terra eu comprei. Aí a menina, ela prepara a própria rosa do deserto e suculenta. Eu não tenho hábito de comprar, mas como a minha terra tá muito... Ela tem areia, ela tem tudo. Mas a minha terra não tá legal. Não, eu tive que comprar. Paguei 15 reais em 15 quilos. Quem acompanha eu nos meus vídeos sabe que eu sou muito apaixonada por tudo, né? E sabe também que eu estava doida com a maravilha da Brancão. Olha, amigo, gracinha. Eu consegui. Sabe? Eu achei que eu tinha perdido a raça porque eu tinha um pé, na verdade, né? Olha. Agora, a minha madrinha me deu da dela. Ela me deu, foi a muda, não. Ela me deu, foi a semente. E eu vou ver se eu dou... Eu tô com a sombrinha. Eu vou ver se eu dou, ó, 15. Pra vocês verem a dela como linda. Olha lá, a dela é bege. Mas eu já fiz vídeo mostrando pra vocês, né? Olha, amigos, o meu gervão. Eu acho tão bonitinha essa florzinha. E dá plantada na lata, tá? Eu acho ela... Não dizem que remédio, tá? Não sei pra quê. Qualquer dia eu vou pesquisar. Eu peguei no mato. É porque eu achei tão bonitinha a florzinha. Aí eu catei. Aí tinha o som de molda em volta. Mas eu não catei o pezinho, tava muito pequeno, não. Mas já tá... Opa. Mas tava menorzinho. Olha. Olha ali, da amarela, amigos. A amarela aqui tá bonita. Nossa, meu marido fez uma batata com isso aqui, ó. Jesus, como é que foi? Por que é isso que ele jogou com isso aqui? Isso é terra de planta. A minha amarela aqui. Será que não dá pra ir pro celular, né? Porque tá serenando. Já choveu bastante. O negócio só tá serenando. Meu amigo. Muita gente aí que é comigo acompanha sabe que eu queria muito da Maravilha Branca. Eu achei até que tinha perdido a raça. Eu não perdi nada. Aí a minha madrinha me deu semente daquela bege dela. A dela é bege. A dela é um amarelo bem clarinho. Não é igual essa daqui, não. Essa daqui, ela é amarela bem... Opa! É um amarelo bem forte, ó. Aí lá embaixo eu tenho um pé, que eu não sei se esse aí também é assim. Lá embaixo eu tenho um pé que ele é amarelo assim e ele dá... Ele dá vermelho no mesmo pé e ele dá a cor de... Ele dá de duas cores. A florzinha do meu Branco bonitinha. Olha aqui, o pé de pimenta aqui tá bonito. Olha, amigos. Um pé de pimentão. Meu não, do meu marido. Depois ele vai ver o vídeo na televisão e fica bravo. Senhor, você não plantou nada. Eu que cuido. Senhor. Olha, amigos. Tem minha pimentãozinha. Aqui lá é açafrão. Aqui também é açafrão, amigos. Minha cebola, meu pé de pimentão. Amigos, mais uma vez. Que o Senhor esteja sempre abençoando a vidinha de vocês, tá? Agora, a única coisa que eu quero mostrar pra vocês, se você der tempo, tá? É a rosa branca. Olha, você que já é. Opa! Ali meus camarões, amarelo, minha maravilha. Que gracinha mesmo. Eu acho tão bonitinha. Me lembro que na porta da sala da minha mãe tinha uma maravilha dessa branca. Branquinha, branquinha. Nossa, tinha. E tinha muito, mas na porta da sala tinha essa branca. E eu amava brincar com as bolinhas, tá? Nossa. Agora eu fico lembrando. Por isso que eu tava doida com a branca. E o cheirinho. Olha, amigos. Vamos ver se dá pra vocês ver. Minha rosa branca pra fazer chá. Tá bom. Pra pegar chá. Eu não queria que eu ia pegar, mas não peguei. Não, meus. Bom. Meu gergãozinho. Agora tá precisando de fazer mudança nas plantas, amigos. Por quê? Tem planta aqui agora que não vai mais ficar aqui. Porque agora quando chega nessa época assim, dá um... Eu tô achando bem que essa aqui é branca também, amigos. Dá uma reviravolta, entendeu? No tempo. O sol passa mais de menos em um lugar e mais no outro. Vai chegando março, abril, começa. Acho que março ainda não é muito, não. Mas abril, começa. Essa aí eu vou ter que fazer uma mudança nas minhas plantas. Mas é assim mesmo, né? São leis da natureza. Amigos. Agora é sério mesmo. Agora eu vou despedir de vocês. Porque eu cheguei e ainda tô de uniforme. Não tô mesmo. Cheguei e vi direto pra fazer esse vídeo pra vocês, né? E vou despedir de vocês. Que o Senhor venha abençoar vocês infinitamente. Eu achei que ia chegar aqui e não ia ter luz, mas... Papai do céu permitiu que tivesse luz. Então é isso, amigos. Que Deus abençoa o coração de cada um de vocês. Tá bom? Fui. Que o Senhor esteja com vocês.